Estamos aqui na loja Felipe Céu, gente, chegou uma carrada de mercadorias pra vocês agora Pra demanda dos clientes aqui na loja, vai entrar o dia dos pais e venha fazer uma visita Na loja que tá mais vendendo na cidade de Itapó, com vocês a gerente Bom dia meu povo, é isso mesmo? Chegou várias novidades em Capim, o Céu Chegou essa Capim Céu, perfeito, alguns modelos, tá bom pra ficar modelos Aí chegou também muita variedade de capim E muitas promoções no Céu Lá Tá com a pedida dos pais, qual é a novidade que tem aí no preço bom? Muita película também, a loja tá cheia de novidade pra vocês e tá com qualquer Show, Capim Céu Lá, loja Felipe Céu Muito obrigado Obrigado.